Vou matar, morreu, morreu essa porra Para de jogar, filho Você não vai pegar top Bota isso na cabeça, cara Não tem o que jogar O cara chegou primeiro Ele é pixel deles, velho Não estou fazendo um Caralho, é muito time, meu Deus Caralho, me mata, não cai de porra Vamos matar, morreu, morreu essa porra Não é possível Está mirando água Me ajuda a água ou não tem como? Entra aí Passando três águas Ah, tem um só Três águas Mais dois aí Que isso, Victor? Brigadão pelos vinte e sete, mano Caralho Victor Coins 2 mandou vinte e sete reais Boa pauzinha, fazeira boa pra você, neutro Tá, seu calabreso TMJ, mano Tamo junto demais, irmão Brigadão pelo amoral aí, Victor Você tá jogando o jogo errado, filho Tá no arranque errado Tá no arranque errado Ok Tá, hoje só tem parada, tá igual todas, só tem um burro no time, bom contra, nada muda Tem muita coisa, muita coisa na água Tem água Tem água? Tem água Tá mirando aqui em baixo 90% com água, boa alguma coisa aí, coando Matou, matou a minha, tinha mais um água, mais um água com a base nossa Pode estar fundo B ou base nossa Um A Matou, não, aí está, aí está, se abrir ponto você mata ele Tá de lado aí, vai mesmo O maluco do time vai morrer, viu Oh Jesus Relatório Já voltei, está carregando dados Olha só Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Tô ficando louco. Mano, eu acho que já tem sei lá, as três partidas que eu tô falando que é a saideira, viado. Eu tô me forçando a jogar mais e mais. Vamos ver se sai do caralho desse leão da 2 aqui. Olha a linha da 2 infinito do caralho, mano. Bizarro. Tá maluco. Tu que é fresco. Não, não. Os caras jogam até amanhã, não é a primeira. Esse cara tá com tudo aqui no rush, tá ligado? Isso aí que me dá angústia, velho. Esse cara só W, sei lá, mano. O famoso Leandro Eterno mesmo da vida. Não é isso. Tá na vantagem no troca-tira. O cara tá dentro da base, mano. Dentro da base ainda, gente. De barret. Aí eu xingo a mamãe, eu sou ruim, eu sou errado. É que algumas caixas da Réveillon, em específico, você sobe com um pulo em vez de dois, entendeu? Você não precisa de dois pulos. Algumas. Próximo round eu te mostro, gente. Duas que dá pra... Três que acho que dá pra fazer isso. Aí quando virar o lado eu também te mostro. Esse cara tá B mesmo ou eles tão... Aí, o cara tá aqui, velho. Ah, meu time cheira a pica, velho. Não tem que ser feito, mano. Ele vai abrir de novo. Sabia. Essa daqui é a primeira, por causa desse tapetinho azul. Tão setando aqui em cima, espaço control. Você já sabe direto. Essa aqui é a segunda, espaço control. Essa é a terceira, espaço control. Manja. Aí tem as da ponte aqui. As da ponte segredo. Toma aí. O segredo dessas daqui da ponte é esse bagulhinho de madeira aqui. Marrom. Você tem que ficar em cima dele, ó. Espaço control. Manja. Se você estiver fora, você não sobe assim, não. E isso é referente aos dois lados, tá ligado? Espaço contra. E é isso, mano. As caixas... Pô. Algumas caixas devem vir assim. Por isso que dá a impressão aí pra vocês que, tipo assim, eu tô subindo muito rápido. Mas porque, tipo, é só dar espaço contra. Agora essa daqui, ó. Tipo, eu pego impulso aqui, ó. Espaço contra. Espaço contra. Aí aqui já é WS. WS espaço contra, ó. Pô. Só isso mesmo, meu viado. Pô. Já é idiota ruxo aqui. Caralho, ganhei sub. Pô. Agora que tu viu, malandro. Legal, da ponte. Por isso que eu faço esse rush rápido aqui, velho. Caralho, achei que eu ia morrer. Me dá uma puta. Errei o pulo. Eles vão no novo Strider. Ssssssss. Cara, qual que é o nome daquele mapa lá que tem a caixa de som, no viado? Sempre esqueço. Não é som, pô, é? Salvador, é... Que esse mapa aí, malandro? Vamos salvar a drag. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.